O médico lhe pediu um exame. Nessa hora todo mundo sabe, um bom e rápido atendimento é indispensável. Laboratório CRB lhe garante tudo isso e o que é melhor, utilizando a mais moderna tecnologia do mercado. Laboratório CRB, cuidar da sua saúde é fazer parte da sua família. Na manhã do sábado, 2 de setembro, nossa equipe recebeu informações referentes à sangra da charqueada que teve um aumento no nível normal da água. Nossa reportagem foi até a ponte da Avenida Camacuã e constatou a subida do nível e também a mudança de coloração provavelmente oriunda de lavouras que estão sendo preparadas para o plantio. Conforme moradores da região, o fator é comum nesta época do ano, mas denuncia a poluição e o lançamento de lixo sobre o afluente. Uma das cenas é de um animal em avançado estado de putrefação dentro de um saco jogado na sangra. Nossa equipe também esteve em uma residência a convite de um morador, que mostra um chiqueiro à beira do curso d'água. Estima-se que a nascente original da sangra seja dentro de uma área privada de uma lavoura. Mas o que se sabe ao certo é que com o passar dos anos o afluente passou a ser alimentado pelo deságuio das lavouras.